Olá, meus pequenos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa aula de motricidade. Vamos ter dois momentos, isso mesmo. Um momento aqui sentadinha comigo e outro momento bem divertido. Mas não que isso não seja divertido, porque hoje nós vamos trabalhar com a tesoura. Muito bem! Para essa atividade, vocês vão precisar da ajuda da mamãe ou do papai ou de um adulto, tá certo? Primeiro, nós vamos precisar de uma folha. Pode ser uma folha grande, uma folha pequena, qualquer folha. Qualquer cor de folha também, tá certo? Pode ser até uma revista, um jornal, tá bom? Coisas que a gente tem em casa, não é? Vamos precisar de uma tesoura sem ponta e um piloto também, a cor que vocês tiverem, tá certo? Agora, neste papel, nós vamos fazer um tracejado. E é nessa hora que a gente vai precisar da ajuda do papai, da mamãe ou de um adulto, tá certo? Vou fazer o tracejado aqui e eu volto já. Pronto, já fiz os tracejados. Eu fiz um reto, um em formato de zigue-zague e um de ondinhas. Aí, o ideal é que vocês, junto com o papai e a mamãe, colem em algum lugar pra essa folha ficar bem firme, pra gente poder cortar. Pronto, colei aqui nessa cadeira, junto com fita durexin e agora vamos para a melhor parte, a hora do corte. Vamos prestar bem atenção, encaixar bem direitinho a tesoura pra não se machucar, tá certo? E vamos treinar a nossa coordenação motora fina, que é a nossa coordenação das mãozinhas. Vamos recortar. Agora, não pode sair desse tracejado, tá bom? Vamos pegar a tesoura e vamos cortando com muito cuidado pra não se machucar, tá certo? E vamos cortando. Opa, rasgou um pouquinho aqui, mas não tem problema. Segue firme. Pronto, chegou lá embaixo, parou. Vamos para a próxima. Essa é um pouco mais difícil e precisa de muita atenção. Vai e volta. Vai de novo. Volta. Eu adiantei um pouco pra não ficar um vídeo muito longo, porque ainda temos a segunda parte. E aí, nós vamos para a última parte. E aí, corta. Essa também é um pouquinho difícil, exige um pouco mais de concentração e atenção. E aí, ó, vai cortando, vai cortando. Não pode sair do tracejado. Não pode sair, tá bom? Continua até o final. E aí, vocês podem fazer isso com qualquer outro, com qualquer outro papel. O importante é que vocês treinem esse movimento de corte. É muito bacana quando a gente aprende a recortar. Porque futuramente nós vamos ter muitas atividades de recorte e cole, recorte e cole. E se a gente treinar, nós mesmos é que vamos conseguir fazer sozinho, claro, com o adulto do nosso lado. Tá certo? Que é sempre muito importante ter alguém adulto, algum adulto do nosso lado. Mas vamos treinar esse corte, tá bom? Agora vamos para a segunda parte. Se prepara aí. Tcharam! Mais uma vez estou preparada para a nossa aula de motricidade. Hoje com outra forma. Faz a mesma coisa na tua casa. Coloca a sandália diferente. Bota uma calça por cima de um short. Um short por cima da calça. Usa a tua criatividade. O importante é se divertir. Agora eu vou pedir para o DJ soltar o som. Solta o som, DJ! Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora para fazer a arrumação. Minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Levou mais duas horas para fazer a arrumação. Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Levou mais três horas para fazer a arrumação. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou mais quatro horas para fazer a arrumação. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou mais cinco horas para fazer a arrumação. Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou mais três horas para fazer a arrumação. Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Fica boa! E é isso aí, meus pequenos. Vou deixar essa música disponível na nossa plataforma para vocês dançarem à vontade e balançar esse corpo para treinar a motricidade do corpo, tá certo? Um beijo e até a próxima aula!